Nestas férias de verão Tipo, o melhor top laner é o Darius Ele é boi tanque, dá boi dano E late game ninguém o mata, é muito fixe mesmo Toda a gente sabe que no top lane A Irelia é a coisinha melhor que se pode usar Porque tipo, ai o meu cabelo parece o do Nighting Porque tipo, a Irelia é tipo uma deusa Ninguém consegue matar, é uma coisa parda mesmo Eu aconselho toda a gente para usarem Olá filhotas Hoje vamos falar da Fiora O melhor top laner de sempre Que tem um ultimate difícil de vencer Ai por falar em ultimate Tenho assim um cabelo curto, mas um dia vou ter como o dele Vocês vão ver mulheres, vou ser tão bonita e tão perfeita quanto ela Bom, como eu ia dizendo, se quiserem subir de elo este verão Usem a Fiora, não há quem enganar Nestas férias de verão Não sejas bronze Pica Deus e é fiel Como é que é gambas mistis? O meu nome é Moraes e sejam bem vindos ao Retorno de Deus Vocês já estavam todos passados Ai meu Deus Moraes, traz time por amor da santa E aqui está eu TEM FED Ora bem, nós estamos em promos para Silver 4 já com uma win Vamos então tentar utilizar uma build assim um bocadinho mais estranha É o costume que é para isto nos é sempre igual E vamos tentar ou ir top ou ir mid que é o costume Eu volto já porque isto de certeza vai demorar uma beca Excusamos de estar aqui a perder tempo a ver isto, não há? Até já Uhul, top Ora bem, eu vou contra um Tryndamere O Shaco é suporte e é AP de certeza Enquanto que o Volibear é aqui portanto o jungler Eles são todos AD exceptuando o Shaco Que é forte AP, atenção Mas eu vou fazer Armor com fartura e AP com fartura Porque eu sou o Super Timo Ai Timo, que saudades de te ver rapaz Estás tão bonito Vai pra caralho Vai tu, oh filho da puta Ó Timo, tens a voz parecida com o senhor da Kinguin Ó Timo, abana a bundinha, abana Sais favori? Dependendo do Tryndamere, não é? A partir de nível 6 estou fedido Eu quando estiver a nível 2 mato, não há? Armado e pronto Filho da puta, pá Também flashou o cabrão do caralho É melhor Bazaars é otário Se pensar que esta é melhor E pronto, não há Lá, 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 lá Lá, 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 lá Tá bem Tá bem Oi, Casite, espera Uh, 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 blind Blind, 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 blind FUDEDO Boa barreira 5 Strills, my friend Dragon da team, pá Ah tu és fudido! Ai caralho! Vai tu oh filho da puta! Vá embora pessoal! Como é que é trinta a merda a todo? Que é que tu queres caralho? Era bom era que ele usasse a cera para cima de mim. Se é que minhete homens não há. Ora bem, vamos lá tentar... Oi! Já sabia não é? Já sabia não é? Tu vens comigo cabrão! Tu vens comigo! Ai Jesus! Ai cugumelo! Ai cugumelo! Oh nananana! Are you mad my friend? You must be so mad! Volley mad! Oh my friend you are so mad! Admite que estás mad! Ai mega fudido! Double kill lá em baixo! Eita é mais uma caixinha a hora! Está tudo! Muito bom! Ele deve estar todo mad! Bem jogado time! É o caralho! Vai tu paneleiro! E o que? Vai lá para o caralho! Vai te fuder a me! Oh! Já foste o mano! E o que? E o que? E o que? Isto nem ajuda que não vale a pena! Eu sou nível 5 mano! É para tu perceberes quem é que manda aqui nesta lana filho da puta! Fede do! Oh Tim para lá de abrir olhos do rabo novos as pessoas rapaz! Estás a farmar mas é porque eu deixo! Olha! Olha! E que é mano! Oh! Olha que tu já não tens ulti rapaz! Ah filha da puta! Anda cá homem! Não! Agora vens aqui! Ah seu paneleiro filha da puta! Bom vamos pôr no caralho antes que o caralho se meta em mim! Como é que é a mano? Ah! Ah! E que é? E que é? Olha o campeão! Olha o campeão! Oh campeão! Oh campeão! Oh pronto! Já sabia! Mais uma caixinha! Eita para a puta que te pareu! Ele deve ter ido lá para baixo! Portanto! Vou puxar isso! Oh! Então foi ao nosso blue! Também uma possibilidade! Não há? Ok! Confirma-se que foi ao blue! Não há? Que da drena pá? Dá-lhes agora com força mano Muito bom! Não! Não! Não tenho mana! Não! 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 Não ajuda! Não! Foda-se! Ai caralho! Joguei mal agora! NÃO! Desculpa! Ai caralho! Bom, 4-2-1 não é realmente um score de Beastie, não é? Mas nós ainda vamos conseguir! Bora lá! Miguel gachinho agora, trinda! Epá, que burro do caralho! Foda-se! Ai que burro, Jesus! Anda cá, homem! Não faz alado nenhum! Ai, sua vista! Então, usas a única coisa que tens para fugir para ir para cima de mim? Mas tu és louco! Eu sei que sou irresistível, não é? Olha, meu amigo trinta-me! Estás bom, filhote! E pronto, já sabia! Tu não estavas sozinho! Ai, Jesus! Salve! NÃO! Para! E agora? E agora? E agora? Já fui! Já fui, é! Oh, meu Deus! Em vez de fugir para baixo, não! Foda-se! Caga-me da cromo! Vai mais uma caixinha agora! Chegar no fim do mês, o dinheiro está no caralho! Não é, Mief? Pois é! Ora bem! Eu quero lutar com este gajo! Mas não posso dar cana que vou atrás dele! Portanto, ele vai dar recall ali naquele buche! E nós vamos lá dizer-lhe um boa tarde! Boa tarde! Oh, está ele, oh, maninho! E que é? E que é? E que é, mano? E que é? Ah, ainda tenho zónias! Tenho calma! Oh! Tenho calma! Oh! Vai com Deus! Vai, filhotes! Bora lá, pessoal! Tira o pé do chão, galera! E se elas querem um encosto à maneira, nós timo! Nós timo! E se elas querem à noitinha, brincadeira! Filha da puta! Olha que puta de devastação que aí vem, mano! Olha para isto, mano! Falou já! Ai, Jesus! Olha para isto! Que puta de devastação! O coelho! Não! Ah, não! Pera! Agora vês aqui conversar comigo! Então não és tu que és bom para puxar torres? Se és bom para puxar torres, também és bom para levar com o veneno nos cordos! Pá, cona da tua mãe, homem! Fica puta, caralho! Ah, foda-se! Vambora a puxar isto tudo, mano! Para mim é só paramos no Nexus! Ah, não! Ah, ainda vai morrer! Mega hiperfeto! Ah, é só medos aqui! Este vai morrer para fogo mel! Ah, caralho! Ai, Jesus! Ai, Jesus! Ai, eu! Não! Ah, foda-se! E pronto! Não há! Nunca vi mais ninguém! Agora! Ah, foda-se, cá puta! Ah, não se pode andar no River! Estamos naquela fase do jogo em que ou ganhamos ou perdemos! Uau, Moraes! A sério! Que análise tão profissional! Ai, Jesus Márcio! Ah, caralho! Está tudo morto agora! Caralho! Uhuu! Olha o meu amigo Grump! Foda-se, game! Vai para o grump! Vai tu, Grump! Uhuu! Vitória! Filhas das putas! Promonta-te o Silver 3! Ah, caralho! Isto é tão bom que até saltamos divisões, oh mano! O quê? Ah, mais! Agora queria fazer a build da PROTEÍNA! Ah, caralho! Puta que pareja, Javes! Bom! Lá vamos nós fazer a build da PROTEÍNA! Não sabem o que é? Já vão ver! Ora bem, vamos lá analisar estas comps. Elas têm, na minha opinião, uma melhor comp. Porque têm ali, o Ramos e a Morgana têm CC para chuchu, não é? E o ulti da Fiora, que faz sinergia com o ulti do Ramos. E eles têm o Ezreal que, early game, se se feedar é muito complicado depois apanhar. Nós temos, é eu, eu e mais quatro. É, porque Teemo é tudo, não é? Estou a brincarem. Ora bem, no mundo ideal, a build da PROTEÍNA era mais eficaz contra um adversário que tivesse muito AP. Mas pronto, isto também é para ser mais difícil. Bora lá, pequeno Teemo! Ora bem, a Fiora é aquele champion que, ou dá um carry desgraçado ou é completamente inútil. Vamos lá ver o que é que sai daqui. Olha ela já com metade da vida, oh mano! Olha! Eu não sei se a consigo matar. What the fuck? What the fuck? Esta gaja é estúpida! Ela fez tão bem o counter ao meu blind e depois ficou ali. Hum, será que ele me consegue matar mesmo? Ou será, sei lá, uma ilusão de óptica? Otária! Tem-me fedado! O Ramos veio cá acima só para ver. What? Ai, mas queres bife? Ai, o Dread quer bife aqui com o Damo. Espera aí que a gente já fala. Dá-me só dez segundinhos que a gente já fala. Ai, Jesus. Pronto. Vai com Deus, vai! Está certo, oh mano! Olha o meu amigo Ramos! Pessoal, free kill! Calma! Espera aí! Ai, ai! Estás forte! Muito obrigado Ramos! É pena não teres blue! Mas eu gosto destas cenas, não é? Bom, agora é que me vou pôr no caralho, não é? Eu não me esqueci que isto é build da proteína! Mas para já tenho que estar aqui cá um tareio a esta fiora e a gente já fala. É hangar do caralho, pá. Vai para a puta que te pareu. Enfim, tu hangar pela tcharoca acima que te foda, ah? Por amor da santa, não é? Parece que estou a jogar contra o ultimate, oh caralho! Este voley no lobby... Ai, não se preocupem que eu carrego! Estou a ver que o carrego é sempre o mesmo, oh caralho! Já farta, pá! Ai, Jesus! Ah, bem de foder, homem! Foda-se! Vai lá para a cona da tua mãe! Deves pensar que isto é o que, caralho? É o canal do Adsote ou o que, caralho? What the fuck? Eu tenho duas botas! Ok, pessoal! Ninguém reparou! Eu tenho duas botas! Ah, foi propositado! Não se preocupem! Então tenho dois pés! Comprei duas botas! Só os prós é que fazem isto! A meu ver vai ser difícil ganhar o jogo, não por mim, mas pelo facto de late game acho que não temos ninguém que aguente assim pancada nos colhões com força. Caralho! Que puta de dano, mano! Espera aí... Ah! Ah! Está bem! Está bem! Não! Não! Na boa! Não! Na boa! Pessoal! Por mim? Venham os cinco, não é? Pronto! Fedeço! Se são cinco, porquê que vêm só três? At least Timo is in beast mode! Ai para o caralho, homem! Pronto! É agora que vamos fazer a proteína! Eu não percebo porque é que ninguém veio aqui impedir-me! Mas pronto, pessoal! Eu faço-vos o favor! Eu levo-vos a torre! Está bem? Pronto! Está quase... Ah tá! Pronto! É agora, pessoal! A build da proteína! Banner of Command! Vocês agora dizem... Ah! Isso é só estúpido! Pois é! Mas esta merda ser aquela pitada de estupidez aguda não tem tanta graça, não é? Bora lá Timo! Eu sei que estás no buche a fazer recall! Anda cá aqui! Não te ponho com o mol! Porque vais lavar com uma tcharoca na testa! Isto não fez sentido nenhum! Vai para o caralho! Vai, oh fiora da pissar! Caralho! Tem calma, moço! Eu respeito, mano! Isto que o time é Deus e mete respeito! Eles estão todos no meio, portanto eu vou puxar! Eu vou puxar até conseguir, não há? Mesmo que morra queira levar esta torre! Ai, Jesus! Eles tinham um horde aqui, acho eu! Ai, Jesus! Ai, Jesus! Já fui a descoberto! E que é, mano? E que é? Eu morro, mas morro com honra! Ai, Jesus! Que eu não tenho por onde fugir, Márcio! Ai, Márcio! Foda-te! Nhooooo! Nhooooo! Filhas das putas! Já temos a proteína, caralho! Ora bem, pessoal, isto é tudo muito simples! Pequeno Minion, sentes-te enfraquecido? Sentes-te um frangozinho? Então dá-me a proteína, caralho! Não é para isso! Bicho! Agora, o segredo é abandonar a lane. Vou só aqui fazer este pequeno dibujo para que ele esteja mais à vontade. Já temos aqui o nosso amigo cheio de proteína, não é? E pronto! A partir de agora isto está ganho, pessoal! Vocês vão ver! Oh, mano! A gaja vai-se ver à rasca para matar o gajo! Olha para aquilo! Está bem? Está! Bye-bye! Olha o meu amigo cheio de proteína ali! Hummm! Eles que façam! Não! Eles que façam! Eles que façam o Baron! Olha o meu amigo da proteína, caralho! Eles estão a fazer Baron, mas não há problema. Porque o que nós vamos fazer aqui é um push significativo. Eles não vão conseguir fazer o Baron sequer! Vais verão lá, não! O meu amigo da proteína ali está, caralho! É o maior! Isto é a melhor cena de sempre, pá! O meu amigo da proteína é fodido! O meu amigo da proteína ainda não morreu! O casadinho não consegue matá-lo! Dá-lhe amigo da proteína! Dá-lhe agora! Pucha isso! Ah! Olha! Olha, foda-se! Nem vi! Foda-se! Ai de foder! Deves pensar que esta merda é o caralho da foda, não? Deves pesar! Vamos encontrar outro Minion pecarrocho e dar-lhe prata! Um Minion que queira aos ensinamentos da Academia do Timo! Olha o Grump, pá! Epá! Tu não precisas de proteína, Grump! Como é que é pequeno Minion? Estás-se a sentir fraco! Então toma, caralho! Proteína! Pucha essa merda! Agora! Agora vai puxar que é como se não houvesse amanhã! Não há? Parece-me a mim que pequeno Minion! Estás a precisar de uma dose de ... Proteína! OUH!!!! Sim senhor. Eh, eh, eh. Vais matar mas é os colhões, beleza? Se não, eu mordo ainda por cima. Seu Conas. Já foste. Ou não. Ah, para o caralho. Vou levar esta merda, mano. Uuuui, super minions, oh mano. Uuuui, o que é? Vamo pôr no caralho, que a gente já puxou o top, oh mano. Ah, vão nascer super minions agora na top lane, portanto vamos puxar aquele bote. Pequeno minion, espera, tu aí tens ar de quem precisa de uma força extra. Queres ser mais furtudo? Então toma proteína! Eu vou à volta, eu vou à volta. E o que mano, olá, eu morro mas vocês vão comigo, caralho. Que puta dama. Aquele, aquele. Bem jogado, bem jogado Maifreando, bem jogado, bora. Caralho, olha que dano mano. Oh, já foste. Olha vem outro, vem uma surpresa para a gente. Onde é de macacinho agora fiora? Oh caralho, levem o puto do... Oh puta que pariu. Ai Jesus, que parece uma metralhadora. Puta que pariu, foda-se. É assim mesmo. Ai agora é que pois é exhaust. Ah tá certo, é que tu jogaste tanto. Oh minion, minion. Oh minion, tu pareces fraquinho. Precisas de proteína. É, batem aí com força, com os cornos aí nos cogumelos. Olha este, está certo. Não, está certo. Está. Está certo. É, liga um ulti que o ulti é que te vai salvar. Ei, flacha! Oh, tanto de jovem. Oh, foda-se. Estava-se mesmo a ver, não é? Foda-se. Ai, a desapareceu. Foda-se. Muito bom pessoal. Vamos lá, mas é acabar com isto que eu já estou fácil. Espero que tenham gostado deste retorno de Teemo, o Deus. Ah, esta é uma boa altura para... Espera aí. PLATINA! Uma boa altura para subirem em divisão. O pessoal está de férias, os putos estão aí a jogar. Aqueles que dizem que têm skill de platina, mas que estão em bronze por causa dos trolls, etc. Portanto, é uma boa altura. Força nisso, está bem? VITÓRIA, FILHAZASSE PUTASSE! Uuuuh, Mastery 6 Token. Foi a primeira vez que joguei, depois da introdução desta Mastery 6 e 7. Portanto, é a primeira vez que também estou a ter um S, porque no outro jogo tive um a mais. Assim sendo, pessoal. Espero que tenham curtido. Estamos com 25 LP em Silver 3. Estamos mais perto desse sonho que é ser gold, não é? Pessoal, fiquem bem. Fiquem na paz de Teemo. Que Teemo vos acompanhe nestas férias. E boas jogatanas. Um grande abraço e fui!